Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao programa Profecias Bíblicas, a esperança das nações. O livro escolhido para começarmos novamente esta série é o livro de Daniel. Daniel com todos os seus mistérios e revelações importantes, onde poderemos entender, compreender o que o Deus Eterno quer de nós para esses últimos dias da história da Terra. Você já parou para pensar que estamos vivendo nos últimos dias? Vá correndo buscar a sua Bíblia. Corra para entender o que Deus quer de você, o que o Senhor Deus espera da sua história. Serão momentos especiais em que abriremos a Palavra de Deus, que estudaremos o que Deus espera de cada um de nós. Não permita que nada atrapalhe você. Mas antes de começarmos a estudar, a abrir diretamente a Bíblia, nós precisamos orar, precisamos falar com nosso Deus. Vamos orar juntos? Eu quero orar com você e sua família. Vamos falar com Deus? Misericordioso Deus e Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, nos mande agora o Teu Santo Espírito para entendermos a Tua Palavra. E não somente para entendermos, Senhor, mas também para obedecermos. Porque sabemos que as profecias bíblicas estão diretamente relacionadas ao nosso futuro e à nossa vitória. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar coisas muito interessantes. Nós vamos estudar fatos da história. Nós vamos compreender o que Deus Eterno espera de cada um de nós ao vivermos nesses últimos dias. Você já parou e já se perguntou, por que é que você nasceu nesse tempo e não em anos passados? Por que quem sabe você não nasceu há 200 anos atrás? Você acha que foi obra do destino que você nascesse agora, você e sua família? Não, queridos. Nós temos um Deus de amor, um Deus que nos chama de filhos. Nós somos os filhos de Deus e Ele traça cada detalhe especial de vitória para todos nós. E Ele escolheu a mim e a você para que estivéssemos vivos nesse tempo. Os livros de profecia falam abertamente a respeito destas verdades relacionadas aos últimos dias da história da Terra. E se você está vivendo nesses últimos dias, é porque o Deus espera, o teu Pai espera, que você faça parte de todo esse cenário de forma especial. Já que você está com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse na primeira página da Bíblia. Gênesis. Gênesis, capítulo 1, verso 1. Veja que coisa interessante que nós encontramos aqui. Diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra. Como era no princípio? Você tem ideia de como era isso? Quando nem eu e nem você ainda existíamos? Quando não existia nenhum ser humano ainda? Isso é muito sério. Querido, você consegue imaginar Deus vivendo? Ele que criou a flor tão cheia de cores, o aveludado de todas as plantas, esse que criou animais de todos os lugares e tantas espécies diferentes, esse Deus vivendo num lugar tenebroso e escuro? Não, nosso Deus não era assim. Eu queria que você imaginasse um lugar bem especial, mas você não está lá. Quem existia nessa época antes que os anjos viessem em existência? Quando eu falo o nome de Deus Pai, o que lhe vem à mente? Quem é Ele? Quem é este ser que nós chamamos de Pai? Quem é este ser que aceita chamar você de filho? Deus Pai é o mantenedor de todo o universo. Ele viveu sempre em companhia de seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Porque você sabe, a Bíblia fala que as origens de Jesus são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Senhor Jesus sempre existiu, assim como o seu Pai. Ele e o Pai são um. Sempre existiram, sem ordem de hierarquia, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério, muito importante você pensar. E o que faz com que Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo sejam considerados a divindade? Por quê? Porque eles possuem cinco características especiais que fazem com que eles sejam deuses. De que maneira? Eles possuem onipresença. Onipresença é a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência, a capacidade de entender o que vai na mente. Onipotência, pode todas as coisas, tudo o que você imaginar. Imortalidade. A Bíblia fala em Timóteo que somente Deus possui imortalidade e mais ninguém. Se há algo neste planeta ou no universo que é imortal, foi porque Deus deu imortalidade. Nem os anjos são imortais. E também imutabilidade, não mudam nunca. Conseguiu gravar as cinco características de um Deus? A onipresença, a onipotência, onisciência, imortalidade e imutabilidade. Estas características fazem com que ele tenha capacidade de poder todas as coisas, de entender tudo o que existe? Esse Deus, o Deus eterno, o teu pai e o meu pai, junto com o Senhor Jesus Cristo, nunca se sentiu só. Não houve um tempo em que Deus tivesse necessidade que alguém viesse à existência? Se isso tivesse tido a necessidade de vir à existência, se o Senhor Deus quisesse anjos ou a terra, ele teria chamado com o simples poder de sua palavra. Mas o Senhor Deus sempre viveu só. Isso não durante um dia, um ano ou uma época ou uma era. Durante a eternidade inteira. Mas um dia, Deus resolveu criar filhos. E a estes filhos, ele deu o nome de anjos. Mas, queridos, eu quero comentar um detalhe da razão pela qual Deus criou estes anjos, aos quais ele deu o nome de filhos. Existem dois tipos de amor. Um tipo de amor especial chamado amor complementar. Que é o amor que nós temos, que você e eu temos, que temos pelas pessoas. Ele nasce da necessidade de um complemento. Há um vazio dentro do coração, uma necessidade na alma. E então nós procuramos alguém para preencher esse vazio. Sejam filhos, sejam esposo, esposa, uma namorada. Deus não tinha esse tipo de amor. Não. O amor de Deus não se chama amor complementar. Ele não tem um vazio em si mesmo. Nunca teve e nunca terá. A existência de qualquer ser não melhora Deus. Não aumenta a sua glória e nem a diminui. Porque ele não muda. Deus não muda nunca. Ele continuou o mesmo que ele sempre foi desde a eternidade. O amor que fez com que Deus buscasse criar filhos chama-se amor suplementar. Ou seja, ele tinha tanto amor, estava tão cheio desse amor, que ele resolveu repartir. Ele suplantava-se de amor. E ele resolveu repartir com os seres que ele haveria de criar. A estes seres ele deu o nome de anjos. E os anjos foram feitos em três categorias. Você já ouviu falar de serafins? Abra a sua Bíblia comigo. Rapidinho. Faça isso. Abra a sua Bíblia em Isaías, o livro de Isaías, no capítulo 6. E você vai ter uma surpresa interessantíssima ao entender como foi que Deus criou esse primeiro ser. Dá uma olhada. No ano em que morreu o rei Isaías, é Isaías falando. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas de seu manto enchiam o templo. As barras da roupa de Deus enchiam o templo inteiro. Imagine um templo desse tamanho, alto e sublime, como Isaías dizia. Diz, os serafins estavam acima dele. Cada um tinha quantas asas? Seis asas. Com duas cobriam os rostos, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Olha que coisa interessante. Serafins, estes anjos especiais de adoração, possuem seis asas. Você já viu algo tão magnífico, tão interessante como isso? Serafins, que possuem seis asas. E eles clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Essa é uma das ordens de anjos que existem, os serafins. Também existem os querubins. E o livro de Ezequiel, no capítulo 10, nos comenta sobre quatro asas desses anjos. Não se tem exatamente a ideia de como eles são especialmente em forma. E também existem os anjos guardadores. Agora veja que coisa interessante. Se eu tiver que explicar isso para você, eu sei que os serafins, eles são anjos especiais de adoração de Deus. Eles vivem ao redor do trono de Deus. Os querubins, eles são anjos que trabalham para Deus de forma especial. E se você quiser entender, eu poderia chamá-los de oficibóis do céu. Estes anjos, os querubins, quando Deus precisa de algo relacionado a esta terra, Ele manda que um querubim vá a tal nação, ao Japão, à África, à Holanda, Ele pede que estes anjos procurem atender a sua vontade relacionados a trabalhos especiais aqui. E existem também os anjos guardadores. Você sabe quem são eles? A Bíblia nos fala que estes anjos vivem conosco, moram aqui conosco. Há um anjo aqui agora comigo? E há anjos aí na sua casa com você? Anjos que guardam seus filhos? E por que estes anjos existem? Os anjos guardadores? No decorrer de nosso estudo a respeito das revelações bíblicas, você vai entender completamente a razão do trabalho destes anjos. E eles viviam em perfeita harmonia no céu junto com Deus. E olha, eu preciso comentar algo com você. Deus vive em perfeita harmonia. Naquele tempo em que a eternidade existia, porque agora existe uma pausa na eternidade, um tempo entre o início da eternidade e o final. E você precisa compreender o que foi que fez esta pausa na eternidade. Era para sempre os seres humanos viverem felizes? Sempre eles deveriam viver contentes? Mas infelizmente o pecado aconteceu e existe esse ato entre a eternidade e o início dela e a continuação. Queridos, neste início da eternidade se vivia em perfeita harmonia. Você sabe o que é harmonia? A ausência completa de pecado. Nós que vivemos neste mundo cheio de dificuldades, nós não entendemos um mundo sem qualquer mentira, sem qualquer falatório, sem qualquer dor. Mas um mundo assim existia. Um mundo desta maneira foi o mundo que Deus planejou para os seus filhos, para os anjos, para ele mesmo e para mim e para você. Sem qualquer doença, sem hospitais, sem cadeias, sem angústia. É difícil para nós imaginarmos um mundo assim, mas este mundo já existiu e vai existir outra vez. Vai existir novamente. Entre os anjos criados de Deus, houve um que não quis aceitar a orientação de Deus. Eu gostaria que você pensasse um pouco. Imagine os anjos vindo à existência pela palavra de poder de Deus. Lá vieram milhares e milhares de anjos, nestas categorias que eu acabei de explicar. E estes anjos especiais que vieram à existência, estes filhos de Deus, eles eram cobertos de uma luz incrível, de uma inteligência superior, uma capacidade muito grande. Superior a eles era somente o Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo. Sim, o Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo tinham capacidade muito maiores porque eram deuses e os anjos não. Lembre-se que eu falei que o que caracteriza um Deus são essas cinco qualidades. Os anjos não são oniscientes, eles não sabem o que a gente pensa, o que eu e você pensamos, não sabem. A não ser que Deus o permita que eles pensem, que eles entendam, que eles saibam. Eles não são onipresentes. Em relação a nós eles são, sim, porque eles têm a velocidade do pensamento. Mas os anjos, eles em relação a nós são onipresentes, não em relação a Deus. Deus pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Eles não, se estiverem aqui, eles não estão naquele momento aqui e em outro lugar. Eles também não são onipotentes, nem imortais. A imortalidade é algo que Deus concede. E também não são imutáveis. Como que eu sei que anjos não são imutáveis? Queridos, você se lembra de um ser chamado Lúcifer, que um dia foi anjo no céu e que mudou de ideia? Pois é, este anjo era um dos querubins de Deus. Um dos querubins da guarda ungido. A Bíblia fala a respeito dele. Eu quero que você abra a Bíblia em Ezequiel. Abra a sua Bíblia no livro seguinte, ao livro de Jeremias. E você vai encontrar algo especial que você precisa entender. Algo muito sério a respeito da vida deste anjo. Ezequiel capítulo 28. Nos traz o que eu estou tentando explicar para você, no versículo 13 em diante. Diz assim. Olha aqui que interessante. Veja que a palavra de Deus, a revelação que Deus nos dá. É que Lúcifer era um anjo completamente santo, perfeito. O que é a perfeição? Não havia uma só nódoa de problema, um só detalhe de incômodo ou angústia. Satanás. Este que hoje é Satanás, um dia chamou-se Lúcifer. Queridos, este anjo, como qualquer outro, tinha que acreditar que ele havia sido criado por Deus. E que ele era um ser criado. Um ser criado não tem vida em si mesmo. É preciso estar conectado, plugado à fonte de toda a vida que é o Deus Pai. E Deus disse a ele, disse a todos os anjos. Todos vocês dependem da vida que está em mim, que está no Filho. E eu quero lhe fazer uma pergunta. Você sabe quem foi que criou os anjos? Você sabe quem foi que criou o céu? Quem foi que criou o nosso planeta? Quem foi que criou essa quantidade imensa de mundos e de estrelas? O universo? Você tem ideia de quem foi? Você vai dizer, claro, Maísa foi Deus. Mas qual deles? Você fala, nossa, Maísa, o Pai? Eu estou falando em Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas qual deles? Olha que coisa interessante. Abra de novo a sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 1. Isso vai fazer com que você compreenda a extensão da beleza do que tentamos estudar e explicar aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz No princípio criou Deus, os céus e a terra. Quem é este do qual a Bíblia está falando aqui? Vá para a sua Bíblia, noutra parte dela, onde também fala do princípio. João, lá no Novo Testamento. Veja, todas as coisas que estão no Velho Testamento, tem que ter um paralelo delas no Novo Testamento. Está bem? Então vai lá para o livro de João, capítulo 1 também. Onde trata do princípio, este princípio que estamos falando, para que você possa compreender a beleza, a grandiosidade disso que estamos querendo dizer. Diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Você conseguiu perceber dois? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha que veja o versinho 2 do capítulo 1. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O verbo. O que significa a palavra verbo? A palavra que exprime ação. A ação de Deus. Aquele que age, que se chamava verbo, que Deus deu este nome de verbo para nós podermos entender, estava no princípio com Deus e era Deus também. Agora veja o verso 3. E algumas traduções, a Bíblia fiel, por exemplo, diz, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este verbo? Querido amigo, você sabe me dizer quem é ele? A própria Bíblia responde. Veja aí em São João capítulo 1 verso 14. Diz o seguinte, encontre, para que você possa ver. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi aquele que se tornou carne e habitou entre nós? Continue lendo. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, você acabou de perceber quem foi que começou a criação? Quem foi que fez todas as coisas? Foi Jesus, o verbo de Deus. Aquele que se fez carne e habitou entre nós. Quer ver mais uma parte da Bíblia onde diz a mesma coisa? Deus Pai estava com ele? Sim, fique tranquilo. Deus Pai estava? O Espírito Santo também? Mas a ação de todas as coisas foi feita por Jesus? Dê um observado que está escrito em Colossenses. Encontre Colossenses lá pertinho de Tessalonicenses. Você encontra novamente o detalhe do princípio. Lembre-se que quando nós estivermos estudando, é muito importante nós estudarmos procurando nos livros da Bíblia o mesmo assunto. Por exemplo, estamos estudando o princípio de tudo. Então temos que procurar nos livros da Bíblia aonde se explica o princípio. A Bíblia não se contradiz. Mas cada livro traz um detalhe a mais para abrir a extensão daquilo que entendemos. Dê uma olhadinha no que está escrito em Colossenses capítulo 1, no verso 12 em diante. Eu quero ler com você. Vamos ler? Você já encontrou? Colossenses capítulo 1, verso 12 em diante. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e a saber a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é esse Ele do qual está sendo falado aqui? O Senhor Jesus Cristo não é de quem estava sendo dito no mesmo assunto? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Você pode imaginar que beleza, que coisa grandiosa isso que acabamos de entender? Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós, o teu Redentor e o meu Redentor. Ele foi que criou todas as coisas. Nós já entendemos que o Pai é o mantenedor. Jesus é o Criador. E Jesus Cristo, Ele é aquele que cria e o Pai é o que planeja, que cuida tudo o que Jesus Cristo criou. Ele que ampara, Deus Pai ampara e cuida de tudo o que Jesus Cristo criou. Quem mais estava com Deus Pai, com Deus Filho no momento da criação? Lá para a sua Bíblia novamente, no livro de Gênesis. E você vai ver algo interessantíssimo. Vê como é bom a gente poder abrir a Bíblia? Nós estarmos juntos nesse estudo interessante. Nós vamos usar várias vezes vários livros da Bíblia diferentes. Gênesis capítulo 1, verso 2. Olha o que diz aqui. A terra, lá no princípio, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O que você entende quando você lê que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas? Aqui mesmo em Gênesis capítulo 1, no verso 26, vai esclarecer mais ainda a tua mente. Diz aqui. Então, depois que Deus havia criado todas as coisas, vem um detalhe do versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que a palavra nossa imagem, o que essas palavras dizem para você? Façamos. É mais de um. Isso é plural. Queridos, Deus não estava só na hora de criar. Jesus Cristo não estava só na hora de criar. O Espírito Santo não estava só na hora de criar. Imagine cada detalhe. Cada detalhe bem programado da mente de Deus. E que quando Ele olhou e terminou a criação, aquele olho que vê tudo, que entende cada coisa, não encontrou um só detalhe de erro. Tudo era perfeito. Ele diz, e eis que era muito bom. Pode imaginar isso? Mas houve um ser, um ser em todo o céu, que se incomodou, não quis acreditar no Deus eterno. E começou a pensar que quem sabe, quem sabe eu também não sou um Deus. Eu não ouvi a hora que eu fui criada. Quem sabe Deus Pai, o Espírito Santo, Jesus Cristo, não são exatamente o que dizem ser. Não sabia eu se um dia evoluir em conhecimento, em sabedoria, ou me tornar um Deus tal qual eles. E estas dúvidas todas que estavam no coração deste anjo, que estavam no coração de Lúcifer, o Pai sabia, porque o Pai sabe tudo o que pensamos. Entende todas as coisas que nos sobem ao coração, que nos sobem à mente. Então o Pai o chamou, e o chamou muitas vezes. Aliás, ele era o anjo mais honrado de todo o céu, mais que todos os outros. Ele, por ser o primeiro querubim cobridor, era aquele especial, especial em detalhes, especial em sabedoria, mas ele não era Deus. E o Pai o chamou e tentou explicar para ele que aquele tipo de atitude o faria afastar-se de Deus. Que aquele tipo de atitude faria com que ele haveria de mudar de posição de anjo puro e santo para um anjo sublevado contra Deus, contra o poder do Deus eterno. E você, meu querido, agora ao compreender que esta atitude de Lúcifer o levou à atitude que ele tem hoje, não foi de um dia para outro que ele se transformou em Satanás. Foi devagarinho, tempo após tempo, que ele foi deixando entrar no coração aquilo que Deus havia dito abertamente, nunca se permita sentir. Veja bem, por que os anjos morreriam se desobedecessem a Deus? Deus não pode permanecer com algo desobediente? Algo que transgride as leis do próprio caráter de Deus. Por quê? Porque são fulminados. E todos aqueles que se separam de Deus, não tendo vida própria, morrem. Por isso que Lúcifer haveria de morrer. Ele, qualquer ser, que se tornassem contrários a Deus. Agora veja uma coisa interessante. Havia algo contra o que Satanás, o que Lúcifer sentia desde o céu. Que é muito interessante nós observarmos que no decorrer de todas essas eras, nós continuamos vendo. Ele odiava o Senhor Jesus Cristo. Ele não queria saber do Senhor Jesus Cristo de maneira alguma. E por que ele odiava o Senhor Jesus Cristo? Porque o Pai havia dito que em todo lugar onde ele não estivesse, a presença do Senhor Jesus Cristo deveria ser aceita como se fosse a do próprio Deus. Isso não é sério? Queridos, é muito interessante nós notarmos esta história. O que foi que aconteceu daí em diante? O que foi que começou a acontecer desde esse dia com a eternidade? No próximo capítulo, você vai entender como foi que Satanás foi expulso do céu. Você precisa compreender estas verdades. São muito necessárias para que você e eu possamos entender cada detalhe do que vai acontecer nos últimos dias. Por que foi que a Bíblia não começou com uma profecia, começou com uma história? E é por isso que nós estamos começando com a história do pecado, para que você possa entender qual é a sua parte na história de Deus. Queridos, Deus tem um plano muito melhor para a sua vida. Um plano grandioso, muito melhor do que Lúcifer tem para a vida daqueles que seguem a Ele. Deus quer trabalhar com a sua história. Quer fazer de você um vencedor. Louvado seja Deus que nos trouxe a Bíblia, que nos trouxe a bênção de podermos ler e entender e a bênção de sermos abençoados por Ele com o Espírito Santo. Queridos, louvado seja Deus pelo privilégio que temos de poder estudar juntos e de também podermos agradecer a Deus pela graça que temos de termos a Palavra de Deus, a Bíblia escrita. Nesse momento, vamos agradecer ao Senhor e pedir forças para estudarmos mais uma vez. Vamos orar juntos? Querido Deus e Pai que estás nos céus, louvado seja o Teu nome por todas essas verdades contidas na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco e nos promete um futuro grandioso. Em nome do Senhor Jesus nos entregamos, pedindo que esteja conosco na próxima vez. Te agradecemos. Amém, Senhor. Até a próxima vez. Amém.